Alegria é estar aqui, juntos nós podemos levar o nome de Deus. Terai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Essa frase não é fácil. Como assim? Estar alegre nos momentos da tribulação, da dor, da dificuldade? Por que devemos nos alegrar quando estamos sobre essas provações e tribulações? Porque é nesses momentos de dor e sofrimento, que Deus se revela e manifesta o Seu poder em nosso favor. É nesse momento que entregamos tudo a Ele, que abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, é tudo Teu. Tudo que eu tenho Te pertence, Senhor Jesus. E nesses momentos, conseguimos subir no mais alto, porque agarramos na mão de Deus. E subimos o mais alto dessas dificuldades e tribulações, dores, tristezas. E olhamos ao longe. Se você está enxergando essa dificuldade, essa tribulação, uma pedra na tua frente, sobe nela. Sobe nessa pedra e diga, eu vou ser alegre. O Senhor, Deus me diz, considerai uma alegria quando eu estiver na tribulação. Porque Ele está conosco. Quando Ele nos vê alegre, quando Ele nos vê confiante, quando Ele nos vê esperançosos, ali Ele está a nos levantar. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não te deixa caminhar sozinho de jeito nenhum. Pode o mundo te deixar sozinho, os melhores amigos abandonarem, a família te abandonar. Deus jamais abandonará você. Porque sabe que se você for esperançoso, confiante, alegre, Deus ali está com você, a te levantar, a dizer, filho, eu estou contigo. Confie em mim. Vamos caminhar juntos. Vamos subir juntos nessas dificuldades e vencer. Amém? Esse trecho, pego do livro do Flavinho, da Canção Nova. Um homem muito de Deus. Quando puderem adquirir esse livro, é maravilhoso. Homens de Valor. Canção Nova. Maravilhoso. Adquiram que tem vários temas e assuntos fantásticos. Um homem que realmente tem uma vida em Deus. Amém? Deus nos abençoe muito. Paz, graças, saúde, tudo de bom para você, para sua casa e para sua família. Amém. 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 Obrigado.